O chapa, o chapa, o chapa, o chapa, o chapa, o chapa... O chapa, o chapa, o chapa... O chapa, o chapa, o chapa... O chapa, o chapa, o chapa, o chapa... O chapa, o chapa, o chapa... 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 O chapa... O chapa, o chapa... O chapa, o chapa... O chapa, o chapa... Obrigado.